Olá, maromeiros refinados! Eu sou o Leandro Oste e trago pra vocês um formato diferente de vídeo hoje. Nós vamos fazer um react de treino. Kevin Levrone treinando ombros rumo ao Mr. Olímpia do ano 2000. E você, quer meter o shape? Consultoria Edivan Palmeira, link na descrição e desconto no cupom Oste10. Um dos melhores men's physics do mundo está ansioso pra meter o shape em você, no bom sentido. Então clica no link aqui na descrição, troca uma ideia com o Edivan e vamos ver se em 2024 você vai deixar de ter essa teta aqui e ter um peitoral de verdade. E o cupom tá valendo, pode clicar no link aqui do Edivan. O vídeo é Battle for the Olympia ano 2000. Então deve ter vários cortes de treinos dos caras aqui e a gente selecionou o Kevin Levrone treinando ombros. Na verdade eu selecionei porque é um vídeo menor, é de 8 minutos, então eu acho que vai dar pra gente fazer uma coisa aqui interessante nesse tempo. Os vídeos muito longos, não sei não. Tá lá ele chegando na academia, vamos ver onde é que treina o rolê. Esse é um react de verdade, eu não assisti ainda. O Ordin! Então vamos lá, em Maryland, a cidade dele, né? O Maryland, Massão Machin, o Ordin patrocinado pela Nike. Não achava que os caras iam meter aqui um símbolo da Nike se eles não fossem patrocinados, obviamente, né? Acho que a Nike não faz mais isso, senão eu inscrevi na minha academia. Porra, que da hora esse equipamento flex aqui. O cara passou a lixadeira pra, tipo, deixar o negócio no aço mesmo, cromadíssimo. Olha que da hora que ficou essa máquina. Só essa pintura aqui, esse barrado roxo aqui, claro, que ficou... Ah, não ficou muito legal não. Olha, o Kevin aquece o bagulho com 80 de cada lado, fazendo o encolhimento de ombro com rotação. Não se usa mais, né, galera? Hoje em dia a turma faz só num ângulo específico e mais nada, né? Mas o Kevin, o Kevin tem imunidade atlética, ele pode fazer o que ele quiser. Mas vamos só assistir e ficar bem quietinho. Como é que é o nome daquela academia que é tudo roxinho também, os equipamentos, não sei o quê? É tipo a Smart Fit da América lá, um negócio que não pode dar um grunido, não pode soltar o peso no chão, que senão soa um alarme, não sei o quê. Porque eu esqueci, mas se esse vídeo não fosse um react de verdade, eu ia dar uma pausa e ia procurar agora, viu? Pode acreditar em mim. Ô, louco, cinco, seis, seis platinhas? Uma, duas, seis. Então, 120 quilinhos de cada lado, a barra até dá aquela envergada. Aqui nós estamos vendo um mano forte, de verdade. Chegou com a sua regateta, cinturão. Por que que os caras tiram a roupa depois do aquecimento? Por quê? Por quê? Ah, eu conheço esses mano, acredito, eu convivo com eles. Não com o Kevin, especificamente. O mano só tira a roupa a hora que ele tá no pump, porque ele já quer se mostrar grande, entendeu? Então o cara, mesmo um cara enorme que nem esse aqui, ele começa o treino geralmente, não é todo mundo, né? Mas geralmente começa o treino todo tampado. Tá, pode tá frio, pode tá isso, beleza, mas conforme o treino vai andando, eles vão arrancando a roupa aos poucos. Que é pro pump tá mesmo ignorante. Isso daqui é quanto tempo? Vocês chegaram a ver? Tá poucas semanas do Mr. Olimpia. Eu acho que passou aqui em algum lugar, vamos dar uma olhada. Ou não passou? Cara, ele tá bem seco já. E eu acredito que poucas semanas, assim, três, quatro semanas. Kevin Levrone conhecido por ter um dos ombros mais massa, né? Da Pro League, de todos os tempos. Um conjunto de ombro e braço realmente muito bom. Comparável até ao do fio e assim. Começando com encolhimento de ombro. Segundo exercício, desenvolvimento no Smith. Atrás da cabeça. Também não se usa mais, tá? Lógico que com a técnica de execução que ele tá fazendo, direitinho. Com o cotovelo passando realmente rente ao tronco. Direcionado pra baixo, né? Até o braço perpendicular ao chão. Chame como quiser. Aí, pode ser que role. Mas assim, pra uma pessoa... Pra um idoso bichado que nem eu, por exemplo. Que já não tem os ombros tão saudáveis. Um exercício como esse aqui não ia rolar. Nem com nenhum peso. Mas o bicho é grosso, hein? Quantos quilos tem nessa porra, meu? Vai, maluco. Mais uma. É, isso aí. Três, quatro semanas da competição. Treinando pesado que nem um touro. Vamos ver o peso. Olha, esse ventilador aqui deve estar a uns seis metros do chão. O que vocês acham que isso aqui tá ventilando? Olha isso. Ah, não. Tá ventilando coisa nenhuma. É isso aí. Tem que mostrar a teta, lógico. É, deve estar aí. Quatro semanas do Olímpico. Três a quatro semanas, tá, galera? Nessa condição aí, é só praticamente desidratar e subir. Bom pra caramba, né? Isso. Tapa a teta que é melhor. Eu, se eu tivesse com o shape do parceiro dele aqui, eu já tava bem felizão. Falar pra vocês, viu? Cara, olha a braceta do parceiro. Bem bom. Vamos lá ver o peso. Deixa eu passar um bagulho aqui e a gente vai ver a carga. Ah, bom. Tem um pezinho aqui. O mano tá fazendo com 60 quilos. Tá? Cada anilha dessa de 45 libras são 20 quilos e meio. Então a gente tem 60 de cada lado. Ah, ele tá dropando. Não, então devia ter 80. 80 de cada lado na primeira série. Aí fez uma com 60. Agora 40. E olha a qualidade do deltoide do mano, ó. Fibra pra caramba. Não tem marca de nada. Não tem calombo. Né, Radichopa? Não tem calombo aqui, Radichopa. Tem tudo certinho. Musculatura onde ela deve estar, realmente. Tem umas máquinas massa, né? As academias americanas mesmo. Puta merda, né? Várias máquinas massa. Pose de costas, boa. Umas veias ali na trapezeira. Fazendo cara de que comeu um geló cru agora, né, Kevin? Era essa sua refeição no intratreino? Um gelózão? Por isso que tá assim? Não é, né? O que é que você come no intratreino pra fazer essa careta aí, marobeiro refinado? Pensa. Nossa senhora. Intervalo. Não tinha celular, né? Então no intervalo os caras ficavam fazendo pose. Se tivesse celular, Kevin levrou entre uma série e outra. Com certeza ia estar mandando ali um meme no Instagram, alguma coisa. Elevação frontal. Naquele estilo, né? Pro bodybuildings. Balanga dance. Balanga pra cá. Balanga pra lá. Uma beleza. Meu. Big, hein? Big. Olha que legal que eram as academias naquela época. No Brasil também era assim. Mas aqui no Brasil era o barrado cinza, né? Eu tive uma academia com barrado cinza. Eu já cheguei a treinar em algumas, né? Eu comecei a treinar dessa época aqui, no ano 2000. Primeiro ano saindo da faculdade. Eu comecei a treinar em 99. Em 2000 foi meu primeiro ano da faculdade. E a academia tinha um barrado cinza. Depois eu... Em 2013 eu tive minha primeira academia. E ela tinha um barrado cinza também. Ai, meu Deus do céu. Que pobreza essa época, né? Pitoral de lado. Meu, olha o braço do mano. Ele treina... Isso aqui é genética e qualidade muscular. O cara treina a ombro e o braço dele fica gigante. Ele treina a ombro e as costas ficam gigantes. A panturrilha fica gigante. Sabe aqueles negão que faz a matrícula na academia? E depois que ele assina o papel, paga lá o cinquentão de matrícula ali, ele já ganhou dois centímetros de bíceps, cara. É esse tipo de gente aqui. Fez lá umas poses. Deve estar fazendo isso aqui com uns 20 e poucos quilos. Não é uma carga assim absurda. Mas depois dele ter arrepiado o deltoide dele na... Naquela... Naquele desenvolvimento ali. Tá bom, né? Pode dar uma balangada aí tranquila e... E tá tudo certo. Vai falar o que é do ombro desse? Não tem jeito, né? Mas eu não pintava. Barrado de roxo, não. Vamos continuar o papo nosso aqui? Feio pra caralho, hein? Nossa Senhora. Não dá aquela... Estiga de levantar peso, tá ligado? Não. É isso? Porra, foi bom. Foi rápido. Me fala aqui o que você achou. Deixa aqui um comentário. E se esse vídeo não tiver viu nenhum, que se foda. Eu achei legal de fazer. Talvez eu faça mais alguns. É isso. Vou acabar. Obrigado, Maromeiros Refinados. Deixa o like bem gostoso. Vai, consultoria, noite, fã. E... Fica aí com a gente. Até o próximo. Até o próximo.